Olá, estamos de volta e hoje o nosso encontro é com a língua portuguesa. Nós vamos estudar os gêneros textuais, mas antes, vamos aos nossos combinados? Então vamos lá! Para a aula de hoje você vai precisar do seu livro de português, programa alfabeto, e abra ele na página 218. Isso mesmo! Você vai precisar do seu livro de português aberto na página 218. Vamos lá? Podemos começar a aula? Já pegou seu livro? Já abriu? Ainda não? Dá pausa no vídeo, vai lá, pega o livro, abre, depois dá play novamente, tá certo? Então vamos lá! Vamos começar! Vocês pegaram o livro, não foi? Abriram a página 218, aqui nós temos um texto, isso, e nós vamos ler, eu daqui e você aí da sua casa, tá certo? É, lição 19, o título do texto é Bicicleta, Skate ou Patins? Proteja-se! Título do texto? Bicicleta, Skate ou Patins? Proteja-se! Ao andar de bicicleta, skate ou patins, um dos maiores perigos são as lesões na cabeça, que podem levar à morte ou deixar sequelas permanentes. A maneira mais efetiva de reduzir lesões na cabeça é usar o capacete. Esta única regra pode reduzir o risco de lesões na cabeça, inclusive o traumatismo crâniano, em até 85%. Cumpre o capacete que atenda aos padrões de qualidade. O tamanho é essencial. O capacete deve ser confortável e aconchegante, nunca apertado. Também não pode ficar solto, balançando de um lado para o outro. Tenha certeza de que está usando o capacete corretamente. Centrado na parte de cima da cabeça e as tiras ajustadas e afiveladas sobre o queixo. Conseguiram acompanhar a leitura? Vamos repeti-la novamente? Só que agora eu quero todo mundo lendo comigo, em voz alta, tá certo? Sigam o meu tom. Bicicleta, Skate ou Patins? Proteja-se! Ao andar de bicicleta, Skate ou Patins, um dos maiores perigos são as lesões na cabeça, que podem levar à morte ou deixar sequelas permanentes. A maneira mais efetiva de reduzir lesões na cabeça é usar o capacete. Esta única regra pode reduzir o risco de lesões na cabeça, inclusive o traumatismo craniano, em até 85%. Compre um capacete que atenda aos padrões de qualidade, o tamanho é essencial. O capacete deve ser confortável e aconchegante, nunca apertado. Também não pode ficar solto, balançando de um lado para o outro. Tenha certeza de que está usando o capacete corretamente, centrado na parte de cima da cabeça e as tiras ajustadas e afiveladas sobre o queixo. Esse foi o texto, Bicicleta, Skate ou Patins? Proteja-se! Esse foi o título do nosso texto. Ele falava sobre o que mesmo? Sobre o que devemos usar na cabeça quando estamos andando de bicicleta, de skate ou de patins, não foi isso? E o que foi que ele disse que a gente precisava usar? O capacete, muito bem. Mas era de qualquer jeito que a gente tinha que usar o capacete? Não, né? A gente tinha que usar o capacete como? Da forma que ele ficasse ajustado corretamente, não era isso? Ele não podia ficar balançando na nossa cabeça, ele não podia também ficar apertado, não é isso? Tem que ficar confortável, certinho na nossa cabeça. E aí ele ia proteger o que? Traumatismo crâniano. Mano, você sabe o que é isso? É quando a gente cai, bate a cabeça e aí provoca algum trauma aqui dentro dos nossos ossos, os ossos do crânio. Nossa cabeça formada por ossos também, do crânio. E aí, se eles se machucam, pode causar algum edema, alguma coisa aí dentro que não é muito legal pra gente, não. Pode atingir o nosso cérebro. E aí prejudica o jeito da gente falar, prejudica a gente de andar, de movimentar as mãos também, de enxergar, de conhecer as pessoas. Mas, ó, como é importante um capacete, vai proteger a gente de perder o prazer de ter tudo isso. Mas, ó, vocês prestaram atenção no texto, não foi isso? Vocês sabem que gênero textual ele se encaixa? Não, sabe? Ele se encaixa no gênero textual folheto. Isso mesmo. Vocês prestaram atenção nas características dele? Ele tava querendo trazer uma informação pra gente, não é isso? Veio com um texto que não era muito longo, mas também não era muito curto. Trouxe a informação que a gente precisava, não foi? Ele disse o que a gente precisava quando anda de bicicleta, skate ou patins. E pra que a gente precisa disso? Que era o capacete e precisamos pra proteger a nossa cabeça de traumas. E ainda ensinou a forma como se deve usar corretamente um capacete, que é sempre ajustado perfeitamente a nossa cabeça. Então, esses tipos de textos, eles são de cunho, de gênero folheto. Eles têm um tipo persuasivo, tentam convencer a gente de alguma coisa. Nesse caso aqui era convencer para a importância do uso adequado do capacete. E quais são essas características que eu tenho que perceber num texto pra saber que ele se enquadra no gênero folheto? Olha lá. Os folhetos, eles existem há muito, muito, muito tempo. Não foi uma coisa que a gente inventou agora. Acordou e disse, ah, vou fazer um folheto. Não. Ó, há muito, muito tempo atrás já se construíam folhetos. E qual era o objetivo desses folhetos? Que existiam e que existem até hoje. É chamar a atenção para alguma coisa, como aqui no nosso caso, que era pra uso do capacete. E divulgar também, aqui ó. Além de chamar a atenção, ele divulgava a importância do capacete e a forma correta de utilizá-lo. Possui uma variedade de formas e cores, ou seja, os folhetos, eles não vão seguir sempre um padrão. Não, existem folhetos de várias formas. Tamanhos maiores, tamanhos menores. As cores utilizadas são variadas. As formas, as formas de letras, as formas como as letras são inscritas também são variadas. É utilizado principalmente para publicidade, geralmente os folhetos são utilizados na publicidade, na propaganda de alguma coisa. Não podem ser longos demais. São lembrados que eu disse que o nosso texto aqui não era nem longo, mas também não era curtinho. Ele trazia a informação que era necessária, numa linguagem bem clara, para que todo mundo entendesse. Todo mundo não entendeu a importância de se usar o capacete e como a gente tem que usar ele, todo certinho na cabeça? E geralmente ele possui uma imagem. Aí o nosso, ele tinha uma imagem? Tinha, não era? Tinha um menino andando de bicicleta com o capacete na sua cabeça, demonstrando a forma correta para se usar o capacete e a forma segura de se andar de bicicleta, que é usar o capacete. Então, esses são os pontos que o texto deve ter para que ele seja enquadrado no gênero folheto, que é utilizado mais na publicidade, ou seja, na propaganda, na divulgação de alguma coisa. Então, materiais que são feitos para divulgação, para propaganda, eles se enquadram nesse gênero folheto. Agora vamos ao exercício, vamos exercitar. Abram o livro na página 227. Vou abrir o meu. Página 227. Nós temos aqui a questão 31. Olha lá. Vocês lembram que o nosso texto lá falava sobre o uso do capacete? Ele dizia por que se deveria usar o capacete, não era isso? Quando a gente devia andar de patins, para não ter trauma, e dizia a forma correta de se usar, não é isso? Vocês irão aqui, ó, decidir qual foi a ordem. Então, é a questão 31. Questão 31, página 227. Decida a ordem e contem essa história lá. Eu tenho três quadrinhos aqui, ou seja, uma tirinha. Três imagens, olha lá. Na primeira, eu tenho um adulto segurando a tesoura. Na do meio, quem está segurando a tesoura é a criança. Já na última, a criança está como se estivesse sendo repreendida pelo adulto. Ela está meio a cabeça baixa, como se o adulto estivesse repreendendo ela. Então, vocês vão decidir a ordem que essas coisas ocorreram. Vai decidir a ordem e vai contar a história. Mas vai contar a história, ó, falando em forma de texto, de folheto. Um texto em forma de folheto. A criança está com a tesoura. Será que tesoura é recomendada para a criança? Tesoura de ponta, que é como a que está aí na imagem? Ou ela só deve ser manuseada por um adulto? O que foi que aconteceu aí nessa cena? Decida a ordem dos fatos e conte a história, tá certo? Vou ficar esperando o retorno da sua atividade. Beijo. Até o próximo encontro virtual. Tchau. Tchau. Tchau.